Que que é seu trouxa? Tá me batendo por quê seu trouxa? Vem pro CC såo meu trailer, come x1, come x1, come x1, x1 Ven, ven, ven Vem trouxa, vem trouxa, vem Vem, vem, vem Vem então, vem então, vem então Se é da onde? Você mora onde seu trouxa? Vem, vem, vem 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 pra casa de mim, vem pro meu lado, vem pro meu lado Vem seu trouxa, vem pro meu lado, vem, vem Não corre não Corre não Você não corre não, quem tá correndo é tu, quem tá correndo é tu Eu também, eu também Vem, 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 vem Seu trouxa Vem pegar eu aqui, eu sou boxeador Bate em mim, vai, bate, bate. Continue me batendo, vai, continue me batendo. Vai, 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 vai. É eu mesmo sou trouxa, vai. Continue batendo aí. Parou, parou, parou. Não, tem que devolver uma porrada que você me deu. Você me deu uma porrada, tem que devolver. Vou te perguntar, onde que tira essa sunguinha de palhaço aqui, velho? Meu irmão, não sei. Caramba, é com essa roupinha de idiota aqui, velho. Não, mano, mano, vamos. Chega, chega, chega. Você não vai me roubar, não, né, velho? Já tô começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você deve estar se perguntando, pô, isso aí é o quê? GTA 6? Não, pô, esquece, são Andras, velho. Vários vídeos de GTA, são Andras. Deixa eu ver, deixa eu ver, os caras estão mandando entrar aqui, tio. E aí, o que que faz aqui, aqui, ó? O que que faz aí, o que que faz aí? Não, não sei, não. Você não sabe, caralho. Ah, aqui, aqui, ah, não. Ah, pera, aqui, que habilitação. Não, é habilitação, nem dinheiro eu tenho, pô. Eu quero um loja de roupa, cara. Para tirar esse troço aqui, velho, como é que é? Mano, vamos, chega aí, vamos, vamos aí, vai. Ô, rapaz, sei que você é inteligente. Se você nunca viu os vídeos de GTA e RP aqui no MTA, tem mais de 150 vídeos. E se você nunca viu que você é um troço? Como é que chama o táxi aqui, velho? O que que é? Você vai chamar o táxi, mano? Não sei nem como é que chama táxi, porra. Eu não sei, não, pô. Oi, irmão, oi, irmão, oi, você que já tá de moto aí. Como é que chama táxi aqui, para nós? A gente tá querendo... O que é isso? Oxi. Aí foi ruim, mano. Vai atrás dele. Rapaz. Aí foi trouxa, hein, velho. Mano, como é que eu... Olha. O que? Olha aqui, olha aqui, minha mãozinha. Olha aqui. Caralho, só levantar o braço, velho. É, pô, pai. Aí, aí, ó. Aí, toca aí, toca aí. Aí, caralho. Aí, ficar fazendo isso aqui, parece que é o quê? Tá, tá, tá. A gente precisa ir para algum lugar, velho. E agora? Cara, pode ir. Pera aí, como é que... Eu acho que é para cá. Cheguei, cheguei. Mano, vamos lá no shopping lá, pô. É isso. E eu acho que é esse shopping, é para cá mesmo, né? Pera, deixa eu ver no jornal, pera aí. Pô, que moleque trouxa de burro. Olha o cara de bike ali. Vou pegar a bike dele, tio. Pegar a bike, pegar a bike, pegar a bike. Que bike, vai? Deixa eu ver que bike é o caralho, tio. Toma, vai, tio, só. É nóis. Vambora, 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 tio. Vambora. Ah, eu vou deixar a bike dele bem ali na frente ali, pô. Ah, caralho. Pronto. Agora eu vou voltar e falar que eu não roubei. Só queria chegar mais rápido ali. Eu só queria chegar mais rápido no shopping. Só queria chegar mais rápido no shopping. Pode pegar de volta lá. Foi mal. Valeu, valeu pela bike aí, irmão. Vou pegar de volta aí. É, 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 é. Vambora, vambora. É isso. É isso. Olha, caralho. Calma, pô. Sem bater. Onde que entra? Acho que aqui. Aqui é barbeiro. Aqui é barbeiro. Aqui é barbeiro. Não, não é que não. Barbeiro quer trocar a roupa, mano. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, muito São Paulino aí. Boa, boa rapaziada aí, irmão. Tranquilo. Sem bater, sem bater, caralho. Calma aí, pô. Sem bater. Que rapariguesa do caralho. Caralho, essa roupa aí é massa, hein, mano. Luiz Fabiano, tá, porra. Ué, ué, ué. E esse carinha que botou bomba na bunda? Que porra é essa aqui, velho? Que isso? Tá, porra, velho. Caralho, é o Hulk, velho. É o Hulk do Atlético Mineiro, velho. Bota a camisa do Atlético Mineiro aí, vai ficar todo, filho. Quem, 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 quem? Aí, ó, o Tio Phil ali, velho. Um gordinho, um gordinho. Caralho, velho. Mal, mal aqui, hein, boy. Aí sim, mano. Acabei de fazer a musculação ali. Eita, porra. Aí sim, hein. Você assumiu aí. Boa, boa. O que é isso? Cadê, cadê? Você assumiu, porra. É isso aí, caralho. Fico com medo não. Deixa eu trocar de roupa aqui, velho. Você é a busca de mim ali, mas viu não? Pô, eu quero achar a camisa aqui do Flamengo aqui, velho. Eu tô achando. Pô, a camisa do Flamengo me meteram o louco, velho. Como é que você pegou essa daí? Qual que é a do Atlético? Essa aqui? A do São Paulo. Aê, agora sim. Agora eu tô no naipe, hein, fio. Aí, ó. Aí, caralho. Tá porra, tio. Agora é mais ainda, porra. Aí, ó. Não, o cara te batendo. Vai deixar, vai deixar, vai deixar. Parou, parou, parou. Vem. Bati nele, porra. Ué, em mim não, porra. Olha o tamanho do meu braço aqui. Se eu acertar um, vai cair. Porra. Bora trabalhar, Max. Cadê? Cadê? Ô, rapaziada. Vocês que estão já no estilo aí, mano. Onde que trabalha? Aê, aê. Os caras aí, os caras são meus aí, pô. É isso aí, pô. Vambora. Nós é macho, fio. É isso aí, pô. É machucado, né? Vamos lá, vamos lá daqui, vamos lá. Aí. Onde que pega a roupa? É, onde que pega a carro, mano? Será, velho? Mano, aqui, aqui. Motinha, motinha, motinha. Não, não, não. Mas é dos outros aí, mano. Você vai pegar a coisa dos outros aí, é um bar. O que cê foda, mano? Tá trancado, mula. Tá com medo, é? Tá com medo, é? Ué, ué, achei uma bike aqui, fio. Você tá perto. Eu vou começar a bike aí, não vai aqui não. Pega uma, caralho. Eu tô de boa aqui, mano. Ih. Pera aí, pera aí. Ué, 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 ué. Ué, que que é isso? Tá porra. Foi mal, irmão. Foi mal, foi mal a eu. Ué, o cara... Ih, mano, tem um monte de rodas vindo pra cá. Que isso, velho? Tem umas rodas che... Que isso? Sai, caralho. Ei, boy. A putaria aí. Mano, os caras estão querendo atropelar, velho. Mano, vamos pra onde, boy? Pera aí, viz. Tem que achar um local aí, velho. Que pegar bike, o cara pegou um bike. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cheguei, cheguei. Cheguei. Vem correndo, vem trouxa, velho. Vem correndo. O cara só tem nem ideia que é eu, guys. Acho que ele não tem nem ideia, mano. Assim que é bom, velho. Porque fica maneiro, velho. Vambora. Ai, ixi, aqui mesmo. Porra, mas ele pegar lixo. A gente tem que pegar os dinheiros dos caras, velho. Ixi, peguei, peguei. Pega o lixo aí. Aí ele... Ué, mas ele tá tirando lixo da lixeira, velho? Ixi, que diabo é isso, né, mano? Acho que é aqui, ó. Ué. Ah, tá. Entendi, entendi o que a gente tá fazendo, velho. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Trabalha, 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 trabalha. Ai, me dá aí o lixo, caralho. Ué, não tem lixo ali, porra. Bora, 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 bora. Bora, bota aí, 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 bota aí. Ah, tô trabalhando, filho. Tô botando uns lixos aqui, ó. Não sei nem porquê, mas tá tranquilo. É aterro aqui, é um aterro de lixo? Deve ser, bora. Vocês estão trabalhando aí, mano. Os caras não falam. Deve ser, então. É isso aí, então. Valeu aí pela dica aí, velho. Não, tá relaxado, cara, viu, parceiro. Não, tá relaxado, cara. Porra, velho. Ainda bem que eu sou bombado. Porra, tá muito quente, tá muito quente. Porra, em um minuto, o cara botou a injeção em mim e já cresceu, velho. Assim que é bom. Porra. Porra, vou ficar entregando lixo aqui, não, mano. Pra parada é meter bala aí e ganhar dinheiro, velho. Vamos caçar os caras do crime aí, bora. De bike, velho. É foda. Ó, mano, vocês estão trabalhando lixo aqui, mano. Cansa não ficar correndo? Não ganha nada com essa merda aqui, não, pô. Puta que pariu, velho. Fica igual palhaço, correndo pra lá pra cá, irmão. Vou parar aqui e já volto, velho. Calma aí, velho. Bora, bora, bora. Ah, essa é parada. Mas aonde que a gente vai? Tem favela por aqui? Rapaziada, vocês sabem onde tem alguma favela aqui, irmão? Pô, eu queria comprar um carro. Você sabe? Você sabe a cabeça de animal? Onde que tem? Onde que tem favela aqui, porra? É, não tem não, pô. O cara não fala, porra. É linguagem chinita, é esquecível. Irmão, eu me mandei aqui bater. Caralho, bateu aí, mano. Olha, policial. Eles são bandido, policial. Eles são bandido, ó. Eles apontaram arma pra nós. Policial, como é que vai pra trabalhar aqui? Pra trabalhar, meu irmão. Como é que é? Ah, policial. Os caras meteram arma na nossa cara e deixou fugir, velho. É, pô. Se o cara fugir aí, vocês são boas. O carro vermelho passou lá agora, ó. Pra direita. É, pérsimo. Quem é burro aí, pai? Quem é burro aí? Ixi, caralho. Calma aí. Quem é burro? Eu não chamei ninguém de burro, não, filho. Vai te louco, não. Vambora, vambora, vambora. Lá pra aquele lugar lá de L alguma coisa. Vambora, cara. Vambora, vambora. Lá embaixo em fogo tem uma favela, né? Naquela cidade lá, né? É, lá embaixo. Então, pra sair de lá é por aqui, eu acho. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, tem que voltar lá embaixo na cidade. Lá embaixo, os caras vindo atrás da gente, ó. Vai querer roubar a nós, quer ver? Ó. Quem tá de bike vai querer roubar a nós. Ih, capotaram o carro lá atrás, mano. Ih, tá vindo atrás da gente. Vai dar ruim, vai dar ruim. Puta que pariu. Vai dar ruim, vai dar ruim. Pega ele, polícia. Ih, ih, ih. Ah, pata do pé com a polícia, velho. Pega, assalto. Pega. Que isso aqui? Tem uma cabeça voando, velho. Eu tô vendo, mate. A cabeça do guaxinim ficou. Vambora, vambora. Eu acho que é. Que é alguma tomuada. Vamos abrir o parceiro. Tá, porra, velho. Meu Deus, tá dando umas travadinhas do lado, tio. Olha que massa, mano. Ficou aí, ó. Que isso. Caralho, a gente vai ter que ir lá pra outra cidade. Vai chegar lá, velho. Porra, aquela moto. Aquela, aquele Fusca ali. Calma aí. Ué, até chegar lá, vamos verificando os carros, né, filho. Ah, tá quebrado essa porra, velho. Oh, e os caras de novo ali, hein. Puta, vambora, vambora, vambora. Porra, antes que a gente é roubado, mano. Na moral, velho. A polícia indo atrás de trouxa. Ué, 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 ué. Ué, que que é isso? Que é isso, porra? Ah, cara doido. Que que foi, polícia? Ah, não, aqui não, meu irmão. Que que foi? Ué, o que que esse arrombado fez ali? Ficou batendo na gente? Cara, doido, velho. Eita, porra. Vambora, vambora. Caralho, é cada louco aqui, velho. Ih, carro vindo. Tem carro vindo, mano. Corre, corre, sai da rua. Sai da rua, tem carro vindo. Oh, oh, oh. Oh, eita, porra. Fudeu, 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 fudeu. Minha mãe do céu, velho. Sai, sai, sai. Mano, só tem bandido, velho. Eita, porra. Só vejo o cara mascarado, velho. Ó, lá na frente vai dar ruim pra nós, você sabe, né? Vai dar ruim. A gente vai morrer aqui. Meu Deus, velho. Que isso, mano? Mano, só tem doido nessa porra, velho. Mano, é tão frisito. Você tá bem aí, velho? Vai chegar. Só o sujo, só o sujo, mano. Vamos lá. Olha os caras se batendo, mano. Que doido, velho. Olha isso. Que isso? Caralho, o cara caiu do helicóptero. O helicóptero caiu, mano. Que isso, mano? Eita. Vambora, vamos seguir linha reta. Para não, para não. Vambora. Vambora, tio. Pedalo aí, pedalo aí, pedalo aí. A gente não tem nada a ver com isso aí, não. Não tem nada a ver, não. Pedalo, aperta. A gente não tem nada a ver com isso, não. A gente não tem nada a ver. Nada a ver com nós. Aí, deixa ele se virar ali, tio. Tá dando alguma merda, velho. Caralho, mano. Só tem bandido nessa, porra, velho. Agora. Para a direita, mano. Para a direita, para a direita, porra. É o que? Vai roubar nós, quer ver, velho. É para a direita, para a direita, tio. Não vai me roubar, não. Pedalo, 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 pedalo. Meu Deus. Que isso? Esses caras, velho. Cara, ainda bem que você é bom aí, velho. Já precisa ser da sua atropelada duas vezes, já. Valeu, rapaziada. Quebrado. Mano, eu acho que é a boa, velho. Se nós pegar uma carona, velho, e tudo. Porra, está fechada ali na frente, eu acho, hein. Porra, tem uns caras mirando para cá, mano. Meu Deus. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar, calma, calma. Que que é aquilo, velho? Diz que é pedágio, é pedágio. Ué, vamos esperar alguém passar, tio. Opa. Olha o pessoal. Opa, moça. Ih, não fala não. Vai lá, irmão. Paga o pedágio para nós. Paga aí. Paga aí, porra. Não tem dinheiro não, velho. Ué, eu vou. Falou para você então, porra. Vambora, vambora. Porra, de pedágio é o caralho, porra. Está quebrado, está quebrado, está quebrado. Ih, caiu o mecânico, velho. Tá, porra. Os caras não perdeu nem mecânico. Está quebrado, já era. Vambora. Vambora, então, nessa aí. Vamos embora, essa cabaça. Caralho, mano. Que que é isso, velho? Cinco minutos de terror, velho. Quem é que é? Meu nome é Sérgio Cocão, parceiro. Sérgio Cocão, pode crer, velho. Tem um crânio gigante mesmo aí, velho. Cocão, cocão. Ah, cocão, pô. Você quer dar cocão. É, sabe por que cocão? Por quê? Cadê a latinha, tá ligado, não? Entendeu? Ah, cocão. Pode crer, da latinha, né? A latinha lá. Ih, né? Entendeu? Mas é latinha de cheiro ou de bebê? É, é de bebê. Aí, aí. Oi, o cara é trabalhador aí, ó. Ô, irmão. Ô, irmão. Deixa eu te perguntar aí, irmão. Ô, irmão. Calma aí. Ô, irmão. Calma aí, ô. Eles acham que a gente ia roubar ele. Deixa quieto. Fala aí, fala aí, irmão. Ih, você tá muito bem não, né, boy? Tem que ir no hospital, velho. Tá ruim. Tem que ir no hospital. De onde é que vocês são? De onde que nós são? Nós somos de lugar nenhum. Tá andando aí. Pegue a visão. Que que é? Vocês são que nível. Nós são que nível? Ué, na sua altura. Deixa eu ver. Um pouquinho maior que você, ó. Não, qual a idade do sim? Qual a idade do sim? Ah, eu tenho 18 anos, só. Eu tenho 22, boy. E por que vocês roubaram o meu carro lá? Não, mano. É, porque o carro não era nosso, porra. Então nós botamos de volta, né? Não sabia, não. A boa devolvi lá, meu irmão. Viu não que eu vou vir lá? Ah, então o papo tá resolvido. Então tá resolvido. Tá de boa, de boa, porra. Ah, então tá resolvido. É porque se não fosse... Se não fosse... Porque se vocês não fossem gente boa, eu ia meter um chumbinho na cabeça. Não, não. Não, a gente é gente boa, a gente é gente boa, pô. A gente é gente boa, pô. Tá tranquilo. Ah, achei gente boa. Se não ia meter um chumbinho. É nóis, é nóis. É nóis, vai lá, vai lá, vai lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra você também. Boa tarde. A senhora. Vai lá, corno. Caralho, vai lá. Vai lá o quê? Olha. Puxa, velho. Corno do caralho. Nem falou nada, moça. Olha, é ali, né? É ali na frente, ali, a parada. E aí? Olha, bagulho, tá ligado? Aqui, e tu, mano? Tem que chegar lá, pô, com o palhaço de piano aí, mano. Não, deixa que eu chego no jeito certo. Vamos lá, vamos lá. Eu sei como chegar nesses caras aí, mano. Isso aí é tudo palhaço, tá ligado? É tudo palhaço vagabundo. Tinha que chegar no jeito que eles. Vai ficar de boa. Tem que ir, mano. Ah, tá te dando papo? Fica esperta. Ué, achei que é na favela, um monte de casa de palhaço aqui, velho. Vai morrer hoje, pai. Porra, velho. A gente ia morrer não, vai ficar de boa, calma. Ué, amanhã não tem ninguém aqui, porra. É, meu irmão, e aí, mano? Opa! O cara falou que tem gente aqui, né? Bate sirene aí, ó. Alô! Bate sirene. Isso aqui agora é nosso, porra. Fica aí tomando conta, eu vou procurar outro lugar aí. Fala aí. Fala. Vou é morrer, mãe. Deixa a Keltu sair daqui, velho. Vai dar uma rua essa porra, tem ninguém, mano. Escarra só pra roubar essas porra. Ó, morre ali, ó. Tá morrendo embora. Vamos achar outro lugar, vamos ver se a gente acha. A visão, porra. Eu e meu amigo aqui, tá ligado? Meu irmão aqui, meu irmão. Sim, sim. Eita porra, que isso, mano? Os caras compram carteira, velho. Calma aí, fecha a porta do cara, fecha a porta do cara aí, boa. Oi, meu irmão, só o meu cunho mais rápido aqui, que ele é meio lento pra falar. A gente tá querendo comp... Eita porra! A gente tá querendo comprar as paradas pra vender na rua aí, tá ligado? Ninguém vai disfarçar aqui a nós. Aí eu quero saber onde que a gente compra as paradas aí, mano. A gente foi num lugar ali, mas não tem ninguém, velho. Falar que era ali, não é aqui. Pega a visão, pega a visão, hein. Ué, mano, para de dar soco aí, porra. É que eu tô drogado, mano. E aí, você sabe onde que compra as paradas aí? A gente tem dinheiro pra comprar, mas não tem lugar pra comprar, entendeu? É, mano. Você quer comprar o que, pai? Comprar as paradas pra gente vender, entendeu? Na rua aí, vender, ganhar dinheiro. Não tem dinheiro, tá ligado? Não, que Deus tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mano. Eu sou pobre. Mas é que tá. A gente quer comprar as paradas pra vender na rua e ganhar dinheiro, entendeu? Você tem que ir lá na piqueira, tá ligado? Eita porra. E aí, mas onde que é? Onde que é essa aí? Onde que é? A piqueira é lá na CDD, pai. Sabe onde é? Não faço nem ideia, mano. Não faço ideia. Onde que é? Não sabe. Tô quieto, pai. Tô quieto. Pô, mano. Vai roubar nós aí. Não tem quase nada, velho. Para aí, tô bom, velho. Entra no carro, vai. Calma aí, pai. Demorou. Ih, meu pai. Ixi, ixi, ixi. Levar sua bike? Levar sua bike, velho. Primeira vez que eu vejo os caras roubando bike, velho. Eita porra. O que que ele te deu? O que que ele te deu? Dizento conto. Dizento isso, rapaz. Dizento. Eita porra, velho. Eita. Caralho, os caras roubaram sua bike, velho. Meu Deus, velho. Se liga. Pegue a visão, mano. Pegue a visão. Faça o papo direto logo pro cara, pô. Se liga, pô. Eu e o Manu aqui, tá ligado? A gente quer, mano, vender droga, tá ligado? O cara tá com medo. Tá se afastando aí, mano. Ah, ninguém quer fazer nada disso. A gente é trabalhador, trabalha com Uber, entendeu? A gente trabalha com Uber. Uber de bike, Uber de bike, entendeu? A gente quer saber como que ganha dinheiro com Uber de bike, velho. Sim, senhor, sim, senhor. Não tem nada não, senhor. Tá tranquilo. Aparelha lá. Sim, senhor, sim, senhor. Ué, o cara fugiu aí. Eita porra. Ele tá devendo, ele tá devendo, ele tá devendo. Vai atrás. Abaixa, abaixa, abaixa que é tiro. Vai, 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 vai que ele tá devendo. Vambora, vambora. Eita porra, a bala tá comendo ali, velho. Você fode, mano. Essa porra, meu irmão. Não tem nada, velho. Os caras ficam querendo atropelar nós. Chegamos agora aqui, chegamos agora aqui, velho. Tá comendo só emprego aqui com os caras ali, velho. De Uber, meu irmão. Você aí de vermelho, qual que é o seu nome? Vaza, filho, vai. Sérgio Cocão, Sérgio Cocão. Eita porra. Esse Cocão e aí é Cocão de quem, mano? É porque é muito grande, tá ligado? Aqui embaixo. Vaza, vaza. Ele meteu essa, mano. É o usuário? Negativo. Não, só não, boy. Negativo? Negativo. Você tem quantos anos, ô, Flávio? Ih, ih. Não, é Sérgio, boy. Sérgio, você tem quantos anos? É, isso. Meteu o louco, esse bop trouxa do caralho, mano. Se eu te revistar aqui agora, eu não vou encontrar nada. Vai encontrar porra nenhuma. Só pitiado, meu irmão. De nada. Beleza, eu vou estar te revistando aqui agora, certo? Na revista é com força, tá ligado? Com força, meu irmão. Que eu gosto de pressão. Ixi. Ixi. Ei, Tonhão. Ei, boy. Eu tô de boa. Você tá com merda aí? Eu não, boy. Eu só não tenho nada. Olha. Eita porra. Ei, boy. Ei, faz silêncio. Respeita o cara aí, porra. O cara tá fazendo abordagem aí. Você aqui, com a camisa do São Paulo aqui. Sim, senhor. Qual que é seu nome? Tonhão da Silva. Ah, entendi. Tonhão da Silva. E aí, Tonhão. Hã? O que você tá fazendo aqui na CIS? Tava dando um rolê com seu parceiro aí? O que você tá fazendo? Exatamente. A gente parou ali pra perguntar o cara como é que trabalha com Uber de bicicleta, mas você chegava. Entendi, pô. Qual que é a sua idade? 18. Trabalha com o que da vida? Então, a gente já começou agora. Um empreendimento diferente aí. Uber de bike. Só que não deu certo até agora. Entendi. Uber de bike, né? Uber de bike. Aquele imediante, aquele cara da tua azul lá, tava fazendo o que aqui? Não sei. Ele parou junto aí com você. Os senhores chegaram junto com ele. Eu não entendi. Ah, não. Ah, não. O cara que a gente tava conversando. A gente ia pegar informação com ele. Aí ele começou a correr. Com a moto. Informação que a gente chegaram. Então, formação da rua aqui. A gente é novo aqui do local, né? Aí quer saber se aqui tem Uber no local. Aí cês chegaram. Você vai fazer Uber de bike? A intenção é essa. É o empreendimento novo, né? Cês vai levar o canal hoje não. Sabe por que de bairro? Não, não. A gente ia pegar a informação da rua. Como é que tá o movimento. Mas aí cês chegaram. Vê se dá pra saltar aqui, né? Ah, vou saltar com o que? Não tem nada. Não, não, não. Vou saltar com o que? Com medo, boy. Tá metendo no louco, hein? Não, não, não. Não disse não. Somos da igreja, gente boa, né? Não, Antônio? Sim, senhor. E aí? Tô da igreja? Isso. Amém. Você só pega isso aqui, cantar. Eita! Que isso? Eu pego, velho. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Caraca, que gordinho. Tá metendo no louco ali, velho. Papo reto. Papo reto. Ah, não. Caraca. Que 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 é isso? Vamos embora, vamos embora daqui. O cara parece uma coxinha, velho, ó. Parece uma coxinha, velho. Peraí, peraí. Abaixar a mão aí e virar de frente pra mim. Sim, senhor. Peraí, eu quero conversar com eles aqui. Qual foi? Se é fuma droga ou fuma droga? Não, bora. Não, senhor. É de agilicor já. É do bem isso, né? E ele aqui? A gente veio de acolá, tá ligado? Então, aquela bike lá é minha. Tá voando com a minha bike lá. Cuidado de escrachar ela lá, ó. Minha bike tá. Já vai que tu formei ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, vou querer pelo menos um carro desse aí do senhor. Toma a pé agora. E a minha? E a minha? Que cadê a minha, compara? Que isso, velho? Não sei, velho. E aí? E a porra, todo mundo que passa os caras de ruba, velho. E agora? 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 Tá liberado senhor, que a gente tá querendo ver esse empreendimento do Uber de bicicleta aí pra ver se dá certo. Isso tem como, velho. Vocês precisam do que? Dinheiro, né? Não, a gente precisa achar cliente, né? Ah, deixa eu perguntar pra pessoa, sabe onde que tem alguma comunidade por aqui? Que cliente de comunidade é melhor. Você vai levar o passageiro como nessa bike aí? Então, a gente tá tentando adaptar ela, tá ligado? A gente ia também passar na mecânica, ver se dá pra botar alguma banquinha ali na frente. Ah, entendi. Mas você não acha melhor fazer um iFood não com essa bike aí, pô? Do que colocar a vida de alguém em risco? Não sei, porque eu não gosto de trabalhar pra ninguém, senhor. Eu gosto de trabalhar pra mim mesmo. Ah, eu acabava de roubar a minha bike. É, trabalhar todos os outros devem morrer. Roubaram a minha bike, seu policial. Mas você não acha que você vai colocar a vida de alguém em risco não nessa bike aí? Então, por isso aí. Eu vou procurar uma mecânica pra ver se é uma coisa certa, entendeu? Antes de começar a fazer. Entendi. Eu vou botar o nome mesmo aqui. Esse cara tá acreditando ainda, Uber de bike. Você queria saber de comunidade, ó. Tem uma comunidade ali pra frente. Sim. A CDD tem a jacuezinha ali, pra você quer. Mas então, senhor, eu não sei onde que é esse lugar, não, senhor. Você consegue marcar ali não o GPS da minha bicicleta? Caralho, é tecnológica. É, a gente já tá equipando ela, entendeu? Puro Uber, né? Então, já tem que saber onde que é. É, mano, tá ligado, né? Ah, é ali, né? Deixa eu ver. Ah, já vi, já vi, já vi aí, ó. Valeu, senhores, muito obrigado. E eu vou como, hein, boy? Então, roubaram sua bike, né? Aí, o que eu vou fazer? Vamos ali na frente, ali. Vamos ali. Peraí, 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 ó. Eu te ensino um bagulho pra você aqui, só que eu não recomendo fazer. É tudo aqui no guidão na bike dele. Então, o que a gente vai fazer, doutor? Tudo no guidão na bike dele, ó. É, acho que não é muito bom você fazer isso, não. Você vai cair na bike. Você é muito cego, deixa quieto, vai até. Não, não, vai isso não. Aí eu vou mamando, tá louco? Nada disso, vambora. Vambora, vambora. É, mas eu vou com a gente. Vai correndo, valeu, senhores. Valeu, valeu, valeu. Não é que alguém dá um tiro na sua cabeça. Por que você tá correndo assim, velho? Você tá cagado. Vambora, vambora. A parada é aqui, a parada é aqui, a parada é aqui, tio. Aí, ó. Será que a polícia subiu? Aqui, chega aí. Calma aí, calma aí. Fica aí. A polícia tá bizonhando nós aqui na fita. Vai dar aqui a fita a nós, ó. Não, tá ali na frente, eu acho. Ih, caralho. Será que eles vão deixar nós subir, mano? Vambora, vambora, vambora. Devagar, hein, mano. Dá até pra comprar casa. Ué. Caralho. Levaram minha bike, velho. Caralho, entrei na comunidade e arrombaram, velho. Que isso, mano. Vambora. Será que tá alguém aqui, velho? Caralho, eu acho que os caras roubam com arma de laser, velho. Sei lá. Tô mandando aqui nem um fio. As casas doidas aqui, mano. Quanto que as casas? É quanto, é quanto, é quanto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, entrei na casa de alguém, mano. Ixi, ixi. Ué, caralho, caralho. Ixi, a casa, para, 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 para. Irmão. E aí, bó, eu acho que não pode não, meu irmão. Ah, não é nossa, mano. Que susto, achei que a casa tava aberta, velho. Meteu o pé, meteu o pé, mano. Dentro da favela, porra. Caralho, que susto. Eu só achei que a gente conseguia roubar, mano. Meu Deus do céu, que susto da porra, velho, agora. Malagem que a gente não é ladrão, mano. Porra, vamos cortar caminho aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Porra, vou ficar subindo como palhaço. E aí, pano de corno. Mete o louco, velho. Vou chamar os outros de corno, mano. Daqui a pouco a gente morre. Tem que ter uma comunidade, velho. Porra, de comunidade aérea, não. Porra, mas a gente não cortou caminho nenhum, velho. Oh, dá sim, velho. Tá, porra. Tá, vamos descer como que é. Vamos descer como. Ai. Cuidado. Ai, cortou caminho porra nenhuma, velho. Vamos embora. Que isso, porra? É, porra, cabeça. Oxi. Calma, cara. Você botou em cima do seu carro, velho. Vai pra parede. Mas, de novo, velho. Tranquilo, mas de novo, cara. Meu Deus, velho. Caralho. Caralho, meu irmão. Porra, porra, que eu fui jogado lá pro deta. Boa tarde. Boa tarde, né? Fazer o que? Boa tarde, né? Boa tarde, né? Boa tarde, velho. Pô, mas eles estão atropelando os outros? Não, mas não atropelou ninguém. Você subiu em cima da viatura. Não passa em cima de mim, eu acho. Não passa em mim, não, viu? Não, ninguém passa em cima de mim. Se tivesse passado em cima de você, estaria morto agora. Fale em baixo. 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 Você fale direito, que eu sou autoridade aqui. Você tá me entendendo, seu vagabundo? Fale em baixo. Calma, menino. Calma, menino. Mas quem é vagabundo aqui? Só uma abordagem de rotina. Vira aí, abaixa o pão e vira aqui pra mim aqui os dois. Vá rápido. Fale que você que eu acho que fez. Vocês trabalham e vocês tra... Oi, saponinho. Trabalha, trabalha. Trabalha de quê? Uber de bicicleta. Uber de bicicleta? E como é que leva? No bidão ou no aro? Não, no bidão e no aro. Você é burro por acaso, é, boy? Você leva o cara aro, então, no féu, velho? Não, é, pô. Ele senta onde que ele quiser, mas o certo é no quadro. Ah, e no cano, né? E você é o passageiro dele. Você tava sentado no cano dele, então, né? Oxe, tá nessa aí. Ah, rapaz. A gente tá de uma, mano. A gente tá de uma. Tô muito respeito. A gente tá de uma. Tô muito respeito, viu? Tinha que ser só bolinha, né? Tinha que ser só bolinha. Ué, ué, ué. E que que é isso? Você vai deixar, boy, aí? Olha. Olha, meu amigo aqui, boy. Eu sei, tá aí, aquele que é mais... Não sei nem o que vocês tão falando, tio. A parada é essa aí mesmo. Olha, Deus, a gente tá liberado aí. Pode ir. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado aí pelo atropelamento aí. Muito obrigado, senhoras. Vai lá, bora. Para eles, para eles, para eles. Que que é? Pode ir, cidadão. Vambora, 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 vambora. Bora, 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 bora. Os caras só sabem atropelar os outros, pô. Vambora. Vai pegar mais daqui a pouco o cara dele, velho. Vai ser uma boeta na dele. Bando de palhaço do caralho, pô. Não pode andar, velho. Aquela favela não tem ninguém agora na rua. Caralho, velho. Pareceu o Harry Potter ali voando. Mano, tá lá. Que que é ali, mano? Que que é lá, velho? Eita porra. Olha o teatro da rua. Caralho. Aqui, aqui. Não tá, né? Valeu, irmão. Valeu pela carona. Caralho, gai. É o seguinte, eu me perdi do idiota lá, mano. Ele não ficou me esperando no lugar lá. Ele sumiu, velho. Agora tá eu sozinho aqui, pô. Essa mina aqui, velho. Eita caralho. Meu Deus, mano. O lag. Mano, essa cidade é muito louca, tio. Olha essa cidade, mano. Toda tem helicópteros, caralho, velho. Atrás dos outros, velho. Meu Deus, filho. Ai, meu Deus. O que é que eu me amotei? Ó, rapaziada. Pera aí, mano. Rapidão. Pera aí. Oi? O tipo, eu não tava parado aí, mano. Cheguei rapidinho. Caralho. Cara, tem cara de vagabundo do caralho. Cheguei aí, mano. Parra aqui, mano. Vou pra ele não... Não, porque os caras não ouviam aí, tá ligado? Parado. Meu Deus, velho. Tá, porra, já era o Fusca. Então, é... Tava querendo comprar umas paradas aí. Como é que eu faço, mano? Sei não, mano. Sabe não? Não, não. Então, de boa, então. O que? Eu queria ganhar uma grana na rua, entendeu? Comprar o que? Ué, umas paradas aí pra vender na rua, né? Ah, não tenho não, mano. Pode crer, pode crer. Trouxa do caralho. Porra, tem uns caras ali dentro que eu não tô confiando em entrar ali, não. O que que é, irmão? Aqui, ó. Aí, ó. Vendi árvore. Quanto, né? É bom? Vendi árvore? É, caralho. Tá chapado, né, irmão? Ah, sei a doze. Como é que vende uma árvore, pô? Essa árvore nem é minha. Hum, sei lá, pô. Só pegar aqui já era. Só vai vender um carro que nem é meu. Você quer comprar aquele carro azul? Aquele ele nem seu, não. É meu, pô. Mas te vendo por cinco mil. Cadê a chave, irmão? Essa chave aí? Aqui, toma aí. Pega aí. Tom. Olha aí, vai lá pra pegar certo. Tá, mano. O cara roubou a moto do outro, mano. Ih, e... Pato, mano. Meu Deus. É foda, mano. Saiu do RP. Saiu do RP. Saiu do RP. Saiu do RP. Meu Deus, mano. O Steph tava vendo ali os caras matando geral. Steph não fala nada. Aí o cara me rouba. Eu vou matar todo mundo dessa merda, mano. Vou traficar, vou entrar pra boca, vou matar. É isso aí, caralho. Essa cara, pega esse carro azul já e mete o pé com ele também, pô. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Não é, caralho. Não vou pegar carro azul não, não. Saída do RP é foda, mano. Aí, aí. Vermelho agora, ó. Vermelho agora, pô. E aí, eu de vermelho, eu de vermelho. Ih, vai roubar. Porque esse caminhão... Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, cara? Pô, é essa, mano? Cara, a gente tá aqui parado um pouquinho, velho. Nem fumou, hein, mano. Já tá metendo esses loucos, ó. É, louco. Caraca, aqui o bagulho é tenso, mano. Meu Deus, meu Deus. Ufa, achei que a gente atropelava. Caraca, é só isso aí, mano. Espero que você tenha gostado. Não tem ninguém que vende essa desgrama. A gente faz umas paradas, mano. Mas é muito engraçado aqui, mano. Que que é? Só botinha aí é mala, hein. Lindão. É, outro nível, né, caralho. Olha aí, olha aí. Calça roxa com uma bota branca, cabelo verde, cara. É, exatamente, pô. Só mostrou quem fica com essa camisa de São Paulo aí, pô. Esse cara lá dentro é tudo armado. Não dá pra lá, não, filho. Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, banda de trouxa. E fui, banda de trouxa.